Alô! Alô, moça, bom dia! Eu queria fazer uma reclamação. É, eu queria fazer uma reclamação, moça, porque já tem uns dias que nós tá, né, sabendo, mas não tinha ido no posto de gasolina ainda. Ontem eu fui abastecer o Monza, e eu vou falar pra senhora, escorreu lágrimas. É, moça, escorreu lágrimas. Você viu o preço que tá a gasolina, moça? Isso, você vê, o presidente aumentou a gasolina, e nós que é pobre sofre, moça. Agora, nós que é pobre tá tendo que decidir ou come ou abastece o carro. Os dois não dá. Ah, não dá, moça. E o meu é Monza. O meu é Monza. Bebe mais que o Sidão na festa de fim de ano da firma. Exatamente, esse que é o problema. Não troca por um maio econômico, por não tem dinheiro, moça. É por isso que eu não troco. Vou ter que quebrar o gai com o Monza mesmo. E isso que é o problema. Os amigos gordos, nós tá fazendo de conta que não vê pra não dar carona, moça. Pra só ver a situação que nós chegamos com essa gasolina cara, nós não tamo dando carona pros amigos nossos gordos, porque aumenta o consumo do carro. Judia de nós. Entendi. Não, isso eu concordo com a senhora, moça. Mas antigamente, o que que nós fazia? Nós andava com o carro na reserva, se acabasse a gasolina no meio da rua, nós andava com a garrafa de Coca-Cola. A gasolina foi aumentando, nós mudamos pra um pote de maionese. Agora, nós carregamos só uma garrafinha de Yakult no porta-luva, porque é o máximo que nós vamos conseguir comprar no posto. Pra senhora ver como é que tá o negócio, moça. Não é exagero, não. Aqui na minha cidade aqui, nós saíamos pras baladas, quando sobravam dinheiro, nós íamos pras baladas. Na volta, tinha um monte de brite da polícia. Aquelas brites do brafômito. Agora não tá tendo mais, porque eles sabem que se nós for de carro pra festa, nós não vamos ter dinheiro pra beber lá. Então, as brites, acabou. E o Creito, coitado, o Creito passou a puro semana passada, moça. Abasteceu o carro, encheu o tanque com o dinheiro que ele juntou, não sei que jeito. Quando ele foi sair do posto, foi assaltado. Celular? Não, moça. Levaram a gasolina. Levaram só a gasolina. Deixaram ele com o chevette e com o tanque vazio. Roubaram a gasolina do Creito. Então, vê o que você consegue fazer pra nós, moça. Porque a gasolina, nesse preço, não vai ter quem aguenta. Não tem quem aguenta, moça. É sofrimento e agora nós estamos tendo que andar a pé. Tá bom? Vê o que você consegue fazer pra nós. Obrigado, moça. Ô, Cidão, avisa a turma. Avisa a turma que no posto ali na rua do Bar do Tangerino, no posto de gasolina que tem ali na esquina do Bar do Tangerino, tá 3h25. O tridente daquele de hortelã com 3. Avisa a turma, tá bom? E quem tiver assistindo no YouTube também, avisa a turma pra dar o like e inscrever no canal, porque não custa nada. Tá toa, né, amor? Tá toa, né, amor? Obrigado.